Só porque ganharam o torneio, acham que podem relaxar? Eu tenho novidades. Ganhar um campeonato não significa nada. O verdadeiro campeão nunca para de treinar. Temos que seguir em frente. Ou vão ficar estagnados, como estão agora. Igual a esse cimento. Se esse tambor não girar, o cimento vai endurecer e ficar preso. Querem que isso aconteça com vocês? Não, Sensei! Ótimo. Então subam, entrem lá e façam isso girar. Sensei, desculpa pelas brincadeiras. Nós já aprendemos a lição. Entre aqui. Sensei, isso parece perigoso. Os gases vão fazer mal pra todo. Esse homem levou vocês até o topo. E ainda questionam ele? Olhem pra vocês. Olhem para todos vocês. Não acredito que esse bando de... Buntões competiu no torneio regional. Muito menos que venceu. Isso foi um grande milagre. E quem foi o responsável por esse milagre? Johnny Lawrence. O melhor aluno da história do Cobra Kai. Meu aluno. Você foi o Sensei do Sensei? Pode acreditar, garoto. Eu vou falar que nunca treinei um aluno mais durão em toda a minha vida. Então se quiserem saber o que é bom pra vocês, é melhor ouvirem cada bendita palavra que ele disser. Eu entro, Sensei. Olha isso. Olha isso. Então, não se esqueçam. Não se esqueçam de usar todos os sentidos. Sinta onde seu parceiro está. Isso é estranho. Não, certeza. Não fiquem parados aí. Querem ficar presos? Andem logo. Vambora, gente. Não, 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 não. Não, não, não.